Agora de saúde pública, o bloqueio ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro provocam a paralisia cerebral. O AVC, acidente vascular encefálico, só em 2014 provocou a morte de 99 mil pessoas no Brasil. E o pior é que uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina revela que 76% dos hospitais públicos não tem condições adequadas para atender casos de doenças, que é uma das principais causas de morte e incapacidade no país. Depois do susto de dois meses atrás, a vida de seu Carlos passou a ser um pouco diferente. O AVC que sofreu paralisou o lado esquerdo do corpo. Conta com medicamentos e ajuda da família para viver bem o dia a dia. Já está como um bebê na hora, sem adiante. Praticamente todos os casos de acidente vascular cerebral ou encefálico provocam sequelas. Paralisou a movimentação do braço ou da perna. Ela paralisa a visão, paralisa a fala. Ela pode ter uma perda súbita do equilíbrio também. Doenças cardíacas e sedentarismo podem ser alguns dos agravantes para o AVC acontecer. Mas o que pode piorar o caso e gerar mais sequelas é o atendimento imediato do paciente. Um fator importante que muitos hospitais no Brasil têm deixado a desejar. Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, feita com mais de 500 médicos especialistas na área, revelou que 76% dos hospitais públicos onde já atuaram não apresentam condições adequadas para atender pacientes nesse quadro. Nesses últimos anos, principalmente, houve um sucateamento dos hospitais públicos. Os hospitais não contam com equipes médicas adequadas. Sem falar na falta de medicamentos e mesmo de itens básicos para poder fazer um curativo, muitas vezes a gente não tem nos hospitais. Exames específicos, equipamentos e equipe médica preparada são essenciais nas primeiras horas de assistência. Isso vai fazer com que melhore a qualidade de vida dela nos próximos meses, diminui o risco de sequelas mais graves e de morte. Jonas conta que essa foi uma dificuldade que a família enfrentou no atendimento do pai. A gente conseguiu levar ele numa dificuldade para o quarto onde a gente estava ali, esperando o resultado, né? A tomografia. Até que uma hora a médica passou no corredor. E aí ele estava totalmente torto mesmo. Pode falar para o médico, isso aqui não é um AVC? Ela, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Mas isso aí foi cinco horas depois do que eu levei ele. No carinho de casa, a saúde se tornou mais estável. Mas a falta de cuidado é o desafio que esperam nunca mais ter que enfrentar. A gente merece ser bem tratado, de qualquer forma. A gente merece ser bem tratado. A gente merece ser bem tratado. Obrigado.